A Série B chegou ao fim nesse último sábado e se você ainda não sabe quais foram os 4 times que conseguiram acesso ou não sabe nem como foram a campanha deles, fica ligado que nesse vídeo aqui eu vou te contar. Mas antes também vamos conhecer os 4 times que foram rebaixados para a Série C. E foram esses aqui, em 20º, último lugar, o ABC, que dos 38 jogos venceu apenas 5, empatou 13 e somou 20 derrotas, mas que no final fez o crime, derrotando o Vila Nova de Goiás na última rodada e evitando o acesso do rival. O Londrina, que ficou em 19º, 38 jogos, apenas 7 vitórias, 10 empates e 21 derrotas, perdeu até mais do que o Lanterna. Em 18º, a Tom Benz, lá de Minas Gerais, que dos 38 jogos venceu 9, empatou 10 e perdeu 19, e que perdeu para o Mirassol aí na última rodada em casa por 1x0 e foi decretado o rebaixamento. E ainda outro time que caiu na última rodada foi o Sampaio Corrêa, em 17º, com 38 jogos, 8 vitórias, 15 empates e 15 derrotas. Foi goleado pelo Sport em Recife por 4x1. E vale ressaltar que a Chapecoense se livrou porque derrotou o Vitória por 3x1 e escapou de jogar a Série C. E agora vamos aos quatro times que vão jogar a Série A do Brasileirão no ano que vem. Mas antes disso, eu te peço, já adianta logo o like aí, porque muita gente esquece de deixar o like mesmo gostando do vídeo. E se você não conhece o Planeta Futebol Clube, já te convido a se inscrever, venha fazer parte aí dessa turma aqui do Planeta Futebol Clube, do PFC. E ativa também o sino das notificações, além do mais me segue lá no Instagram, Planeta Futebol Clube. Lá eu posto muito mais conteúdos do que aqui. Além do mais, eu trabalho muito com os stories lá também. E é bom dizer que dois times já entraram com a vaga na Série A garantida nessa última rodada aqui. Um deles foi o campeão disparado aí, o Vitória, que somou 72 pontos e dos 38 jogos venceu 22. Enquanto aí que o Londrina perdeu 21, o time do Vitória, o campeão, venceu 22, empatou 6 jogos, mas também perdeu 10. Foram bastantes derrotas nesse caminho aí. O título veio, a confirmação do título veio na antepenúltima rodada, quando o Criciúma, que lutava pelo título, empatou com o Guarani. E o time largou muito bem, porque conseguiu 5 vitórias nas 5 primeiras partidas. Derrotou a Ponte Preta, o ABC, o Londrina, o Botafogo de Ribeirão Preto e o Ceará. E em campeonato de pontos corridos, quem sai bem, ele abre também uma boa vantagem. O Botafogo é uma exceção. Mas geralmente o time que larga muito bem, como o Napoli, por exemplo, ano passado, consegue aí uma boa vantagem para ser campeão até de forma antecipada. O time fez o terceiro melhor ataque com 50 gols, com atrás do Sport, com 59, do Atlético Goianiense com 56. Teve como principal goleador do time o Léo Gamalho com 10 gols. E a pior derrota foi lá na 27ª rodada, quando o time sofreu um apagão e levou um 6x0 do CRB. O outro time que já chegou com acesso garantido nessa última rodada foi o Criciúma, que não ficou em segundo, ficou em terceiro. O time somou 64 pontos, bem atrás do Vitória, né? Dos 38 jogos, venceu 19, 7 empates e 12 derrotas. Foi ultrapassado justamente nessa última rodada pelo Juventudes, porque o time perdeu para o Novo Horizontino por 2x0. Mas o acesso veio na penúltima rodada, quando venceu o Botafogo de Ribeirão Preto no Heriberto Rios, em casa, por 3x0. E as principais vitórias foram as duas em cima do Vitória por 1x0, tanto no Barradão quanto jogando em casa. E a maioria dos jogos o time venceu por apenas um gol de diferença. O principal goleador foi o Éder, com 9 gols. E agora vamos aos outros dois times que conseguiram a vaga para a tão sonhada Série A do ano que vem, em 2024, que conseguiram no sábado, né? Um foi o Juventude, que ultrapassou o Criciúma. O time somou 65 pontos. Nos 38 jogos, venceu 18. Foram 11 empates e 9 derrotas. O acesso poderia ter vindo ainda na penúltima rodada, porque o time tropeçou em casa com a Ponte Preta e ficou no 0x0. A vitória e o acesso da última rodada foi em cima do Ceará, lá no PV, em Fortaleza, por 3x1. E os gols dessa vitória importantíssima, do Juventude, que volta à Série A, foram do Eric, do Jadson e do Juan. E o time contou com a experiência, primeiro, do técnico Tiago Carpini, que fez um ótimo trabalho com o Agua Santa. É um técnico promissor que vai conseguindo seu espaço no futebol brasileiro pouco a pouco. Também contou com a experiência do Alan Ruschel e também do Nenê, que foi vice-líder de assistências nesse Brasileirão da Série B, mesmo com seus 40 e poucos anos. E esse acesso aí para o time, além de ser muito comemorado pelo acesso em si, também foi uma volta por cima do time, que foi muito mal do Galchão e foi eliminado na primeira fase da Copa do Brasil, quando caiu diante do São Luís, que também é lá do Rio Grande do Sul. E para evitar aí um vexame do time na Série B, o time começou mal demais, porque perdeu 4 dos 5 primeiros jogos, sendo que foram 3 derrotas nos 3 primeiros jogos, uma crise estarada lá no time. Mas o Carpini fez um ótimo trabalho e conseguiu fazer o Ju dar a volta por cima e chegou até a brigar por títulos, tá? E as principais vitórias foram as duas em cima do CRB, que era um time rival que lutava direto pelo acesso e óbvio essa última vitória em cima do Ceará por 3 a 1 fora de casa e foi de virada, hein? E o quarto e último time que conseguiu esse tão sonhado acesso para a Série A foi o Atlético Goianiense, que de todos aí era o time que estava lutando, correndo por fora. E eu explico porquê. A vaga veio quando o time venceu o Guarani em casa por 3 a 0 e tomou justamente essa vaga do rival, o Vila Nova, que era mais favorito até do que o próprio Atlético, mas o Vila perdeu para o ABC, que é um lanterno já rebaixado lá em Natal. O Vila Nova, que queria, depois de muitas décadas, voltar à Série A, acabou sofrendo e perdeu essa vaga para o rival, que poderia ter conseguido a classificação, ou pelo menos ter encaminhado bem na penúltima rodada, mas o time perdeu para o Mirasol, tomou uma goleada por 4 a 1. E dentre as principais vitórias, o Atlético Goianiense bateu nos times lá de cima. Por exemplo, venceu o Vitória no Barradão por 3 a 2. O time também venceu o Sport, que não conseguiu a vaga, o acesso, venceu por 3 a 1, mas venceu o Juventude por 3 a 0 e o C.E. e o Criciúma por 3 a 1. Quando tinha que ganhar, ganhou, né? E foi também o segundo melhor ataque, com 56 gols, 3 a menos que o Sport, que foi o melhor ataque, mas também foi uma das piores defesas, com 45 gols tomados. E também o terceiro time que mais levou o cartão vermelho. Ao todo foram 8 cartões vermelhos. Mas teve o artilheiro do campeonato, o Gustavo Coutinho, com 14 gols. É poucos gols para ser um artilheiro, mas na Série B, meu amigo, qualquer 10, 13 gols é muito importante. E o Gustavo Coutinho somou seus 14. E assim, mais uma vez, o Atlético Uniense vai jogar a Série A, já que foi rebaixado na penúltima temporada. E esses foram os 4 times que conseguiram acesso, parabéns à Vitória, ao Juventude, ao Criciúma e ao Atlético Uniense. O Sport bateu na trave, o CRB bateu na trave, principalmente o Vila Nova e também o Novo Horizontino quase conseguem a vaga para a Série A. E se você gostou do vídeo, eu já pedi o like lá no começo, mas deixa o like aqui, se você esperou até o final. E também conheça o nosso projeto PFC, o projeto do Planeta Futebol Clube. A gente trabalha não só com o YouTube, também como o Instagram, TikTok, Kawaii, o Facebook. E temos nossas parcerias que eu estou sempre divulgando aí nos vídeos lá no Instagram. Beleza? Vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado desse vídeo. Fica ligado que durante a semana eu vou postar mais outros vídeos aqui no PFC, valeu?